Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje, continuando a nossa análise sobre o sangue, iremos começar a ver a porção corpusculada desse tecido, hoje conversando mais no detalhe sobre os glóbulos vermelhos. Mas antes de ela começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. Os elementos corpusculados do sangue, em uma análise histológica, são constituídos por células distintas entre si. Essas células vão derivar do mesenquima embional, possuindo uma origem mesodérmica e possuindo na medula óssea suas células estaminais. E o processo de geração de novas células corpusculadas do sangue se denomina hemopoiese ou hematopoiese. A medula óssea, por sua vez, se encontra na cavidade do tecido osso esponjoso de alguns ossos nos adultos. Já durante o desenvolvimento embrional, a hematopoiese pode ocorrer no saco vitelino, no fígado e no timo, mas isso será melhor compreendido no curso de embriologia. As células do sangue possuem uma vida bem limitada e algumas são ativamente eliminadas do organismo quando envelhecem, como é o caso dos glóbulos vermelhos em um processo denominado hemocaterese. Os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou também conhecido como hemácias, realizam suas funções dentro dos vasos sanguíneos, enquanto os glóbulos brancos conseguem sair da circulação sanguínea, passar através do endotélio, em um processo denominado diapedese e ir agir assim no líquido intersticial dos órgãos. Os glóbulos vermelhos estão responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Lembrando, porém, que o gás carbônico também consegue se solubilizar no plasma. E dentro dos glóbulos vermelhos, pode reagir com a água através da enzima anidrase carbônica e assim formando o ácido carbônico, que imediatamente se dissocia em bicarbonato e H+. E o equilíbrio dessas reações irá resultar na nossa solução tampão, que segura o pH do nosso sangue a níveis ligeiramente alcalinos, idealmente entre 7,35 a 7,45. Os eritrócitos são células que não possuem núcleos ou organelas, pois as perderam em um processo de maturação denominado eritropoiese, que ocorre na amédula óssea vermelha. Isto ocorre para maximizar o espaço disponível para a proteína hemoglobina se ligar ao oxigênio e transportá-lo. Eles possuem uma forma arredondada e bicôncava, com um diâmetro de cerca de 8 microns. A sua forma bicôncava aumenta a superfície de contato da célula com o meio, aumentando assim as trocas gasosas. Essas células também possuem uma capacidade de se deformar para conseguir passar através de capilares de diâmetros muito limitados. Como não possuem núcleo, elas possuem uma coloração rosada, que é a eosina evidenciando o citoplasma, que pode ficar mais clara no centro por causa das concavidades, que deixam a célula mais fina nessas regiões. Eles derivam das células estaminais hematopoieticas e possuem um tempo de vida médio de 120 dias. Curto, pois não possuindo núcleo, não possuem uma síntese proteica e não reparam os danos que sofrem, se tornando menos eficientes nos processos de distribuição de gás com o tempo, e vindo a ser degradados em um processo denominado hematocaterese por macrófagos do baço, fígado e medula óssea. Porém, 10% dessas hematocaterese não são degradadas no processo de hematocaterese, pois elas se rompem já no interno dos vasos sanguíneos. A forma bicôncava deles não se deve só porque eles não têm núcleo, e sim porque o seu citoesqueleto é composto principalmente por uma proteína denominada espectrina e curtos filamentos de actina, que, com a ajuda de proteínas, vão se ancorar à membrana plasmática. As principais proteínas que regulam esse contato entre membrana e citoesqueleto são as glicoforinas A, B e C. Esta última possui resíduos de ácido ciálico que impedem a aglutinação entre os glóbulos vermelhos. E as hemácias também possuem as denominadas proteínas integrais banda 3, que vão conter cadeias oligosacarídicas, que são os nossos antígenos de grupo sanguíneo ABO. E sobre os grupos sanguíneos nós iremos conversar melhor em outras aulas. A glicoforina C, junto com essa banda 3, liga a membrana plasmática ao citoesqueleto através da proteína anquirina, que vai se ligar na espectrina. Nas hemácias, são ausentes os microtúbulos e os filamentos intermédios. Essa estrutura que se forma nas hemácias vai permitir uma maior maleabilidade da membrana das hemácias ao passar por pequenos vasos. Na membrana das hemácias, as proteínas chegam a 50% da sua composição. No citoplasma dos eritrócitos, constituindo cerca de 30% dele, temos a hemoglobina, que é uma cromoproteína de cor vermelha constituída por 4 subunidades, cada uma delas possuindo uma cadeia polipeptídica em forma de globina. Temos também um grupo prostético, ou seja, uma componente dessa molécula que é de natureza não proteica. E é justamente o ferro que possui uma função de transporte do oxigênio dos pulmões aos tecidos, pois a ligação é reversível. Quando a hemoglobina chega nos capilares, que é o local onde ocorrem as trocas gasosas do sangue com os tecidos, o gás carbônico se liga à hemoglobina e, assim, ele irá diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, liberando-a para ser utilizada pelos nossos tecidos, o que é um refinado mecanismo de troca e transporte. A hemoglobina adulta possui duas subunidades alfas e duas subunidades beta, porém, durante a vida intrauterina, expressamos a hemoglobina fetal, com duas subunidades alfa e duas subunidades gama. Essa hemoglobina fetal possui uma maior afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina adulta, o que faz sentido, pois a hemoglobina fetal deve ser capaz de captar o oxigênio que vem pela hemoglobina adulta da mãe. Logo, neste cabo de guerra pelo oxigênio entre a hemoglobina fetal e a hemoglobina adulta, a fetal irá ganhar e levar esse oxigênio para o feto. E este é um processo que será melhor analisado no curso de embriologia. Quando a hemoglobina vem catabolizada, ela produz aminoácidos, ferro e porfirina, derivante da cadeia polipeptídica da hemoglobina. Essa porfirina, por sua vez, é transformada em bilirrubina, que é uma substância amarela que vem eliminada na urina, dando então o tom amarelado ao nosso xixi. É isso aí, aulinha sobre as nossas hemácias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que dá para falar tudo sobre medicina. Fui!